Música Trabalhador estrangeiro e demate a reconstrução etodetil, desconfiado com ataque cardíaco. Situação que acontece a reconstrução etodetil, colmeira dele quinta semana e horas da dersão. Sede da un estrangeiro nebe matane, naran completo surgen trisoko durante nebe servizo hanesan mandor e a reconstrução etodetil. Tewir trabalhador timor oang nebe servizu hamutu com matebian, durante nebe matebian nunca moras, mabeya e quinta de der bolunia atua la servizu mabeya matebian lahader. Durante a minha servizu, a minha rua resina, a minha anessã, a minha mandor, a minha sigilinha, porque nunca mais descobrir minha moras rumah, para magras lhe sofrubian, quando o colmeira é melhor que a minha mania te remove a mão, para magras lhe atua-la 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 atua. our policia forensica com fotologia e atua-la 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 atua. ou de recolha a informação no ralo estudo do acontecimento nem. Matabian com naran completo surgen Trisocone, Rússi Zaba, Timur, Indonésia, Moris e Alorong Walo, fulang março, Tinan Ryung Ida, Atusia, Nen Luresin Siam. Matabian Tamai, Timor-Leste e Alorong Sanulu, fulang novembro, Tinan Ryung Rua, Nen Luresin Ida. Justiniano Nano, Ziamen.